Este ano a equipa é de 8 edição de Goodfair Neighborhood. Nós formamos contato com a ArrobaBank para nos trazer um partnership, assim por ter um projeto aqui e nós colaboração com a nossa base de set-up e eventos e programas de turma e de três semanas largo, o que nós membros nos desenvolvemos agora e nos coordenamos. Depois de baixar sete anos acaba mesmo com a visita, ou até começar com outro modelo, mas não se importar em que de outro, é todo o mesmo tempo, mas é claro que sim. A ideia traz essa etapa para a Sina é muito importante ter uma experiência de first-hand que está no negócio, porque naturalmente não tem uma experiência de Sina. No futuro pode ser um comerciante com a Sina para desenvolver no mesmo negócio, tem um empreendedor e assim é que contribui para a comunidade.